E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é comida, né mãe? Vamos comer. Vamos comer. Vamos comer o que, amor? A gente tem que ir na... E aí galera... E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ensayado, né? Agora deu certo. Agora deu certo, né? Mas, antes de tudo, o que tem que fazer, amor? Abre o pacote antes de comer. Não, amor, tem que se inscrever no canal. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo. Toda terça-feira tem vídeo de viagem pra vocês, viagem pelos Estados Unidos, né amor? E de quarta-feira... Gente, ele não sabe o dia do vídeo. Não é possível. Tô vendo que não tá tendo o seu like no vídeo. Não, chega Ricardo. As pessoas têm que ver que você não tá me falando isso. Tem toda quinta-feira. É que eu assisto todo dia. Ai, que lindo. Vocês viram? Ó, e toda quinta-feira, vídeos de react, vlogs, experimentando, dicas de viagem também, muita coisa legal. Então, se inscreve aí no canal. O que der na telha, né? O que der na telha, isso mesmo. E também já deixa o like, que é super importante pra gente também, pro canal crescer e tudo mais. E hoje, gente, como vocês viram em alguns vídeos aí passados, vou deixar aqui nos cards pra vocês. O Matt foi pro Estados Unidos e foi pra Dallas, né amor? Visitar os amigos, rever as pessoas, que ele fez faculdade lá, enfim. E aí, eu pedi pra ele trazer, né? A gente pediu pra ele trazer algumas coisas, né amor? A gente lotou a mala do Matt. Lógico, do quê? Do que que a gente... Do que que poderia ser? Comida. Comida, lógico. E a gente pediu pro Matt trazer comida, algumas comidas que não tem aqui no Brasil. Comidas não, guloseimas. Guloseimas, isso, guloseimas. E aí, ele trouxe... Que gosta de guloseimas. A gente gosta, né mose? É. Mas, gente, a gente vai começar a dieta séria agora, né amor? Todo vídeo, toda quinta-feira. Enfim, a gente pediu pra ele trazer algumas coisas e hoje a gente vai experimentar, vai abrir, a gente... Esses dois sabores aí a gente não conhece. Não conhece. A gente nunca experimentou, então vai ser a nossa reação real. Real. Né amor? Real. Não, se não gostar, a gente sai cuspindo. Tem essa, né? Vai ser a nossa reação real de será que é bom? E o que que é? Pega lá, amor, pra galera ver. Pega lá pra galera ver. Pega lá, amor. Ah, eu já... Eu já me liguei nesse aqui, já. Já gostou, né? Gente, tem dois sabores. Esse daqui que é de bolo de aniversário, um tanto quanto inusitado, né? E esse que tá com o Ricardinho aqui, ó, de bolo de cenoura. Nossa, olha o cheiro. Não tem cheiro, não. Eu tô sem cheiro. Não tem cheiro. Tem sim. Tem sim, minha galera. Não tem, né? Tem sim. Bolo de cenoura e bolo de aniversário. Bom, a questão é, vai dar bolo. Vai dar bolo. É bolo de qualquer jeito. Hoje não termina em pizza, não. Hoje termina em bolo mesmo. Termina em bolo. Um detalhe, gente, que a gente tá gravando isso é só um... Não, não é pra abrir assim. Calma. Ó, já quer abrir. Não quer nem que eu mostre pra vocês como que é. Bora. Vamos vir aqui na bancada e vou mostrar pra vocês abrindo, bonitinho. Vamos lá. Vamos lá. Gente, ele já comeu. Não, não dá. Eu falo que assim, eu convido ele pra... Não, não. Eu convido ele pra gravar vídeo comigo, mas não dá porque... Porque ele já comeu, entendeu? Gente, vocês... Vocês viram que bonitinho? Eu não sei se dá pra ver no vídeo. Não, sim. Mas ele tem os granuladinhos. É bom? É muito bom. Vou experimentar agora, né? Porque já foi, Ricardo? Eu não aguento, hein? Hum. Ó. Hum. Dá pra ver, gente? Os granuladinhos. Na verdade, parece o gosto da Oreo normal com os granulados. Eu ia falar isso. Com os granulados. Mais crocante. É. Mas na verdade, o Oreo normal de lá é mais crocante já, né? É mais crocante. É a bolagem mais grossa. É. A bolagem dos Estados Unidos, ela é mais grossa... Do que aqui no Brasil. E não vem me falar que é biscoito, não, porque é bolacha. Mas eu gostei. A cebola é muito boa. Hum. Hum. O recheio é mais alto também, né? É. Tem mais recheio. Uhum. Uhum. Hum. E a gente só fica assim. Uhum. 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 Não, mas esse tá aprovado. Gostei. Gente, e o mais legal da embalagem americana é que dá pra você, ó, fechar e, ó, guardar. E aí, gente, ó, você fecha e fica bem preso mesmo, ó. Tá vendo que eu tô puxando? Fica bem preso. Amor, você sabe o que que isso é bom? Você quer comer escondido. Porque a pessoa nem nota que você abriu o pacote. Ô, Bela, eu sou homem de ficar comendo bolacha escondida. Você é homem de ficar comendo bolacha escondida, sim. Amor, vou contar aqui pra galera. Não, eu tenho que contar. Gente, fica olhando a reação dele, tá? Eu fui fazer a unha quinta-feira. Eu voltei. Você estava com a boca cheia do quê? Ele nem lembra. Nem lembra. Nutella. Nutella. Comendo escondido Nutella. Comendo escondido. Então você é homem que come escondido, sim. Mas não bolacha. Só que ele não consegue disfarçar. Aí eu já descubro o que que é e tá tudo certo. Cara. É. Ó, e... Nossa. Nossa. Nossa, é mesmo. E eu gostei já que a bolacha é a cor diferente também, né? É. Não sei. Ah, vamos experimentar, vai. É um arrozinho. O cheiro... Nossa, é um cheiro de canela, assim, ó. Com bolo de cenoura, chocolate. Hum. 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 Sim, sim. Essa aqui é a melhor. Essa aqui é a melhor. Eu casaria com essa bolacha. Hum, meu. Nossa, mas ele é bom, hein? Hum. Nossa. Hum. Minha favorita. Minha também. Nossa, gente. É muito bom. Hum. Essa é top, hein? Muito bom. Muito bom. Você já deixou o like aí? Não? Então já deixa. Porque, nossa... Hum. 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 Eu amei o de bolo de cenoura, amor. Muito bom. E é uma coisa que eu achei que não seria bom. Que eu falei, vai ser muito artificial, muito zoadão. Maravilhoso. Tá explicado por quê. Porque os Estados Unidos tem 500 sabores. Porque eles sabem fazer. Por que que não vem pro Brasil essas coisas, né, amor? Acho que o brasileiro não gosta dessas coisas. Não sei. É que se viesse pro Brasil, meu. A gente ia tá só comendo óleo aí. Parando de almoçar. Não, é que se vem pro Brasil, um pacote desse custa 60 reais. Não ia custar 3 dólares. Tá o valor de um céu, tá? Gente, mas eu amei. Vamos descobrir a opinião da galera aqui de casa, se eles gostaram também? Vamos lá, então. Pode pegar. Hum. Não, mas é bom. Gostou? Uma delícia. Ela é mais grossinha, né? É que eu não gosto de bolacha recheada. É. Aqui, ó. Aqui, ó. Mate também. Vamos lá, mate. Ele que trouxe, né, gente? Ele tem que experimentar. Ah, o mate, ele come diferente. Ele abre a bandejinha. E aí? Gente, mas é de cenoura. Vocês vão ver. Quero ver a opinião de vocês. Chegou mais um pra experimentar aqui. Gostou, gente. Gostou, gente. Gostaram? Gostou, mãe? Uhum. Eu ia pegar o outro. Ai, tá experimentando. Não é o almoço. É, eu falei antes do almoço. Vamos pro próximo. E aí, bom? Bom, né? Gente, essa aí eu me surpreendi. Eu vou fazer do jeito que eu faço mesmo, igual o Márcio. Abre, é o Márcio também, ó. Abre. Não é uma surpresa essa? Parece com canela, é isso mesmo. A bolacha é de cinnamor. É, e o recheio de cenoura. Vou comer agora. Essa eu acho que... Nossa, mas ela é maravilhosa, não é? Uhum. Nossa, eu fiquei apaixonada por essa. Três e pouco. Cuidado pra não cair, cuidado pra não cair. Não, não. Tem cream cheese com... Não é boa? Eu vou dividir com a galera aqui. Vou deixar um pouco, porque é muita coisa. Vem bastante. Muito bom, né? Muito bom. Qual que é a votação? Qual que é a votação? De bolo, mãe. De bolo? Pai, e você? De bolo também? Bolo não, porque tudo é bolo, gente. Bolo de aniversário. E você, mãe? Não, as duas. Só que essa, pra quem não gosta de canela... Não vai gostar, é. O barulho, o sabor é mais acentuado. Agora, essa aqui parece bolo de festa mesmo. Parece, é uma delícia, né? É, as duas, mas essa aqui também é mais suave. Top, né? O Ti ficou enciumado. Você quer, Ti? Você quer beber. Vamos tentar dar pra ele. Fala pra galera, foi meu aniversário. Eu também quero de bolo de aniversário. Ai, ele comeu. Ai, que lindo. Gostou, bebê? Adorei. Lindo. Vocês viram a minha opinião, né? O meu favorito foi de bolo de cenoura e o seu amor. Também. Também bolo de cenoura, mas a galera aqui preferiu de bolo de aniversário. Realmente é muito bom, muito bom. Quem sabe a gente, quando voltar pros Estados Unidos, a gente grava de outras. Quem sabe todos os sabores, né amor? A gente tem vários, né? Tem muito sabor, gente. Muito sabor. E a gente... Se vocês ajudarem a gente aí curtindo o vídeo, a gente volta logo aos Estados Unidos pra mostrar outros sabores pra vocês, né amor? Mas tem que dar o like aí. Tem que dar o like. E é isso, gente. Ó, tá tendo fogo, né? Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, que é muito importante pra gente. E é isso, né amor? Até o próximo... Vídeo. Até o próximo vídeo. Com mais comida, talvez? Talvez. Vamos ver. Ó isso. Beijo. Tchau. 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 Tchau.